O estudo leva em conta os números apresentados pelo IBGE no ano passado, referentes ao censo de 2010. O Observatório da Qualidade de Vida, instalado na UFU, aborda a qualidade das moradias em Uberlândia. O critério foi analisar os dados com relação aos domicílios, condição dos domicílios, situação dos domicílios, condição de ocupação e também a questão da infraestrutura urbana. Pela primeira vez foi divulgado um levantamento do deste habitacional da cidade, que hoje é de 17.691 domicílios. Outros fatores, como o entorno dos domicílios, também são analisados. Em relação ao lixo acumulado nos logradouros, iluminação pública, no caso das quadras, a pavimentação das ruas, rampa para cadeirante, entre outros. Esta é a primeira apresentação do resultado de estudos elaborados pelo Observatório da Qualidade de Vida desde que foi criado em 2011. A expectativa é de que os resultados sejam contribuintes para a melhor qualidade de vida da população. A ideia básica da publicação e de você sistematizar todos esses dados é permitir que, especialmente o formulador de política pública, possa balizar melhor suas decisões. Na verdade, você acaba pautando o tema, acaba pautando essas informações na discussão social e aí os formuladores de políticas públicas, as entidades de classe, as associações, enfim, toda a comunidade pode discutir o seu problema com as informações muito mais precisas, com informações muito mais robustas, para poder tomar a decisão correta na hora de intervir. O Observatório é um instrumento novo no Instituto de Economia da UFU. O coordenador garante que ele irá contribuir com as análises sobre a qualidade de vida na cidade. O objetivo central é tentar elaborar um indicador de qualidade de vida para a cidade e algumas excursões vêm sendo feitas mais silenciosamente aqui dentro do CEPES para chegar a ser esse objetivo.